A gente acertou o ProBoo agora, pô. ProBoo o quê? Juro por Deus. Hein? Hein, tio? Ainda acertou o ProBoo? Eu gosto de ficar aqui. Todo mundo ama esse cinema. Ai, o cinema é o melhor canto. Caralho, o que porra é esse aqui? O cinema é o melhor canto. Trocou algumas coisas aí. Trocou a cana toda. Essa é a melhor área. Essa é a melhor área que tem. Esse aqui não tinha quando você veio, não? Não tinha. Ai, o John. Esse aqui não tinha não. Não tava cheio. Não tava assim não. E esse daqui vocês botaram também, né? Telefone. Telefone. Um monte de mão. Isso aí é da casa. Bagulho de rir. Tava aqui na casa? Não, tava. Trocou. Trocou. Tava não. Tinha um livro aqui. Tinha uma bíblia aqui. Tinha uma bíblia aqui no quarto. A casa ficou. A casa do pente ali rajada. Ai, caralho. E amanhã tem drink? Bora, uma noite? Ah, tem drink? Bora. Só tem uma foto, mano. Tem foto pra fazer lá dos caras. Eu acho que é quatro, quase que. Tá na hora de você fazer igual. Eu tava com as horas da mulher. Só fechei a barbinha aí. Tá? Fechei a barbinha aí. Tá bom. Tchau, tchau.